Fred Dukes, preparem a plataforma para o último combate. É hoje, Frank. Você pode entrar para a história. Frank, tudo bem? Frank! 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 Cumprimentem os jurados! Cumprimentem os jurados! Em posição de luta! Agora lutem! Você quebrou meu recorde. Agora eu vou quebrar você. Como quebrei o seu amigo? Lutei! Aplausos Lute sério, Douglas. Vamos lá. Isso. Vai! Levanta! Joghe! 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 Liv! 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 Atras, vamos lá, Douglas. Vamos! Brace! 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 De pé, de pé! 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 É isso! Beleza! De pé! De pé! De pé, 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 de pé! De pé! De pé! De pé, de pé! De pé! De pé! De pé!